Em campos, novos talentos do futebol barretense, atletas até 17 anos, revelados pelo torneio Plínio dos Santos, já em sua 46ª edição. Doze equipes disputaram o privilégio de chegar à final e o destino quis que a decisão do ano se repetisse. De um lado, a Fundação LVF de Azul e de outro, o Instituto Cezalpina. Tão empolgado quanto os atletas finalistas, estava o idealizador do torneio Plínio dos Santos. Olha, Diamantino, quando chega a nossa altura desta, a gente fica todo emocionado, até sem palavras, para a gente ver essa emoção que está tendo tudo aí, ao termo de mais um campeonato, na 46ª edição, que está terminando, que é um sucesso para nós todos. A Liga Barretense de Futebol organiza o torneio e seu presidente destaca, entre outros valores da competição, a disciplina dos atletas. São atletas até 17 anos, são atletas que logo, logo vão estar jogando na Série A ou na Série B1. Então, acontece o seguinte, é isso que nós fazemos, né? É um trabalho que a gente faz, difícil de fazer, que os pais dos meninos, todo mundo quer saber quem é o Ronaldinho Gaúcho, quem é o Ronaldinho Fenômeno, mas graças a Deus foi o campeonato mais disciplinar que nós fizemos esse ano. E aí, a gente está com a grande satisfação dessa final que nós estamos acontecendo aqui. O jogo foi disputado até o final dos 90 minutos, terminando com igualdade no placar, 1x1. A decisão foi parar nos pênaltis. Na Série Normal, muitos gols e, mais uma vez, um empate. Nas cobranças alternadas, mais uma decisão difícil, até que o Instituto Césalpina fechou as alternadas. Instituto Césalpina campeão. Ainda na animação da comemoração, jogadores vencedores falaram a reportagem ou tentaram. Ah, muito sofrido. Eu apanhei lá sem ter razão nenhuma. Nós jogamos, esforçamos, o time inteiro foi unido. Chegamos na final e ganhamos esse campeonato excelente. Sofrido pra gente. Foi uma história difícil. Foi a tática de vocês para enfrentar esse time que, no ano passado, chegou a ser campeão? Marcais! Foi o artilheiro do campeonato, Felipe, com 9 gols, homenageado por seus 10 anos na LVF, quem recebeu o troféu de vice-campeão. Graças a Deus, a gente pôde sair de campo, não saímos com a vitória, mas saímos tudo bem, graças a Deus, nenhum machucado. Mérito do time dos caras, jogaram bem também até o último minuto e a gente também lutou até o último minuto. Mérito pra eles. Na próxima a gente fazer melhor pra tentar superar isso. Você há 10 anos, né, participando da LVF, também foi um dia especial pra você. Sim, não esperava por essa homenagem dos treinadores e agradeço de coração tudo que eles têm feito por mim e faz até hoje pra mim, só agradeço. Vai continuar no futebol, é claro. Opa, sem sombra de dúvidas. Continua aí, vamos ver até antes que dá pra ir. O troféu de campeão para o Instituto César Pina foi levantado pelo goleiro Otávio, que teve papel fundamental na vitória da equipe. Foi um jogo muito difícil, como na primeira fase a gente jogou contra eles, perdemos, mas eu acho que fomos atrás, teve muitos jogos depois. A gente, nesse jogo agora, a gente batalhou muito. Acho que desde o primeiro minuto de jogo a gente merecia a vitória e com toda essa união da nossa equipe, da torcida espetacular, a gente conseguiu sair com a vitória. Como é ouvir a torcida gritar no seu nome? Eu acho que isso é uma das coisas mais bonitas do futebol. Mesmo muitos não me conhecendo na torcida, se uniu e ali cada grito foi um sentimento inexplicável. O que é campeão? O que é campeão? O que é campeão?